Olá, meus amores! Aqui nós temos as respostas da atividade número 1 do exercício 1A. Acompanhante, aquele que faz companhia ou companhia, altivez, soberba. Soberba é aquela pessoa que só quer ser o pão que... sem ovo. O brilho é aquela pessoa orgulhosa, honradez, aquela pessoa que se acha muito honrada, orgulho e amor próprio. Então, altivez é aquela pessoa que se acha com amor próprio tão grande que não tá nem aí pra ninguém. Estimação, ato ou efeito de estimar. Estimar significa gostar. Então, tenho muita estimação por você. Ou seja, eu gosto muito de você. Estonteante é algo que tira o juízo de alguém, deixa você meio tonto, de tão bonito que é. Então, quando fala que uma mulher é estonteante, quer dizer que ela é tão bonita que chega a você ser de tontura. Indagar é a mesma coisa que perguntar e questionar. Então, tô te perguntando alguma coisa, estou te indagando. Modéstia é a simplicidade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, que modéstia. Você é o melhor escritor que tem. Não precisa você ficar falando que não é. Por que a pessoa fala que não é? Porque ela é modesta. Tolice é uma coisa boba e sem valor. Então, essas são as respostas do primeiro exercício 1A. 1A, que é o que, coloque as palavras abaixo em ordem alfabética e a seguir, dê o significado. Beijo!